Olha pra mim, sou Luiz Martins, diretor-presidente da Oeste Móveis. Estamos aqui hoje no 18 do Forte, um condomínio muito bom, com lazer, próximo ao centro e a casa, em frente a uma praça. Esta casa está pronta para morar, pois passou por um processo de reforma geral. Imagina você aqui neste living amplo, com lareira, anexo à sala de jantar, tudo com uma vista para o jardim e piscina, pois você está no alto. Aqui na parte superior, essa sala íntima aconchegante com janela, quatro amplas suítes, todas com armários e essa master. Fizemos questão de editar este vídeo para mostrar alguns detalhes e para clientes especiais da Oeste Móveis, temos um preço que só aqui você vai encontrar. Este salão de festas é acima da média, tem 60 metros quadrados, tem sauna interligado com o espaço gourmet completíssimo, tem até forno de pizza. Essa piscina é privativa, nenhum vizinho fica te olhando. E o preço que eu te disse, tiramos de R$ 3.950.000 para R$ 3.600.000 aqui na Oeste Móveis. R$ 3.600.000, uma casa nova, retrofit total. Ligue que eu quero lhe mostrar. 4208-7777 Oeste Móveis.